Música Mais um dia em oração por nossas famílias na companhia de São José, o patrono das famílias. Você que está nos acompanhando nesse ciclo de oração, eu convido a iniciarmos este momento de reflexão, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Música Deus permitiu que lhe aconteçam. Que acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do Santo Homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. 6 de Janeiro O Egito é um país distante e a viagem foi muito difícil. Tivemos muitos percalços e até mesmo enfrentamos alguns perigos. Minha maior preocupação era dispor Jesus ainda criança a essas circunstâncias. Nosso burrinho, humilde, foi um guerreiro e um apoio nas horas mais complicadas. E Maria viajava quase todo o tempo em seu nome, sempre segurando Jesus. Enquanto eu, ia caminhando, conduzindo minha família quase por intuição. Ao sairmos da casa de Zacarias, ele me deu uma quantia em dinheiro, pois a quantidade que eu havia levado para o recenseamento estava no fim. Isabel também preparou uma reserva de alimentos para consumirmos durante a viagem. Dessa forma, caminhávamos sem nos preocupar em encontrar comida. Durante o dia, o sol era escaldante. Enquanto à noite, o frio era intenso. Dormíamos em grutas, nas quais montávamos nosso acampamento. E passávamos dias sem encontrar uma viva alma pelos caminhos que percorríamos. Porém, em certas ocasiões, encontramos algumas famílias de camponeses, que sempre nos acolheram com carinho. Durante dias, caminhamos na região das montanhas de Hebron. E chegamos a Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. E ali ficamos algum tempo, pois estávamos muito cansados. Muitas vezes, é preciso sair da zona de conforto em que estamos, para que a vida não estacione. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero assim como o seu servo, São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai Nosso, três Ave Marias e um glória ao Pai. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, o padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.